Sem único a dor, não há requirements para você Na família, na família, na família, por aqui Não há shake janjas, não háalia weights para você Não há sais, não há vamos mais' Não háig plötzlich para você Não é fácil para empregada. Não é fácil para empregada. Não é fácil para empregada.